Vai! Pode ir, Pepeu! Ele tá marcando aí o batizado. Se adoro! Soltei! Pode eu te esquecer, Pra que chorar, Se você não vem? Não vem! Perdi você, Não tente entender, Ainda te amo! Perdi você, Não tente entender, Ainda te amo! Perdi você, Sem razão, Sem querer! Todo fim de tarde, É sempre assim, É! E uma saudade, Vai batendo em mim, Eu já nem sei, Mas porque te amei, Te amei! Te amei! Perdi você, Não tente entender, Ainda te amo! Perdi você, Não tente entender, Ainda te amo! Perdi você, Perdi você, Sem razão, Sem querer! Perdi você, Não tente entender, Não tente entender, Ainda te amo! Perdi você, Perdi você, Perdi você, Sem razão, Sem querer! Perdi você, Eu também! Mas eu não tente entender,